E a gente acompanhou agora com a repórter Ingrid Gribel, que está em frente ao Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, de onde acabou de sair o Jackson Foman e foi para Chapecó. A gente vê imagens aí do helicóptero, o momento da decolagem. Ele agora que volta para a Terra Natal, vai estar junto com os outros companheiros, também sobreviventes, né, Juju? Com certeza, né? E essa imagem até arrepia, Claudinha, porque a gente sabe do sofrimento e da luta deles, né? Para se recuperarem, para estarem bem e a tristeza de terem perdido tantos amigos.